Tudo bem pessoal? Aqui é o Pop e hoje eu trago mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui em um distrito de Ponta Grossa aqui no Paraná e vim trazer para vocês uma antiga estação ferroviária muito bonitinha. Porém essa estação tem uma história um pouco diferente das que eu normalmente trago aqui. Então eu trago para vocês a antiga estação de Guaragi em Ponta Grossa. Bora! Pois bem pessoal, vejam só essa linda estação de madeira. A sombra atrapalha um pouco, mas deixa eu ver. Vendo aqui para o canto. Vemos aqui três ramais, né? Esse aqui ainda está ativo. Que quando eu estava até vindo aqui eu vi um trem no caminho. Temos ali uns trilhos. Você consegue ver até que é um pouco menorzinho. E está bem deteriorado. E aqui temos a antiga estação. Essa estação, ela originalmente era um pouquinho mais para frente. Só que ela acabou pegando fogo e o pessoal reconstruiu ela aqui. Uma coisa que eu achei muito legal. Ela antigamente se chamava Entre Rios. E deixa eu ir aqui pela plataforma. Temos um cachorrinho ali que está dormindo. Não quero atrapalhar o sono dele. Mas tem uma família que mora aqui do lado. E me disseram que infelizmente ela está abandonada de novo, gente. Isso é muito triste. Aqui, não sei se vai ser perceptível no vídeo. Mas ela já está tombando. Se vocês perceberem, eu gravei um vídeo na estação de Buri. Eu vou deixar aqui no card. Vocês vão ver que esse aqui é o início do processo de tombamento. Da forma negativa, claro, de uma estação de madeira. Porque você vê. Ela já está embaulando aqui. Entendeu? Ela está olhando assim. Você consegue ver que ela está tombando para aquele lado. E pelo que eu fiquei sabendo, até a Defesa Civil andou vindo por aqui. Só que é complicado ver ela nesta situação. O restauro dela ficou muito legal. Vemos aqui, olha. Com umas coisas aí dentro. Umas cadeiras aqui fechando a porta. Uma botoeira um pouco mais moderna ali. E o pessoal vinha fazer baile aqui, pelo que me falaram. E a restauração, eu achei que ficou uma restauração bem bonita. Bem, como pode se dizer? Bem igual mesmo que eu vi fotos dela antiga, né? Uma coisa muito legal. Olha. Dá para ouvir o barulho do trem vindo. Ali, olha. Temos o disco ainda escrito Entre Rios. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês verem. Que ela era assim chamada. Antigamente. Olha. Aqui pela janela. Você já consegue ver bem. Como está afetando, né? O tombamento. E é triste. Aqui, olha. A madeira cedendo. E eu não entendo. O pessoal está querendo... Pelo que me falaram aqui. O pessoal está querendo demolir essa estação. Por mais que ela tenha sido feita depois da outra. Que remete do final dos anos 1800. E eles querem demolir aqui. Em vez de tentar restaurar. Acredito sim que deve existir uma forma. De restaurar essa estação. E... O pessoal... Não vai fazer. Ó. Aqui... Consegue ter bem o parâmetro... Dela... Do tombamento dela. Deixa eu tentar pegar mais daqui, ó. Você vê que ela está... Vindo já para frente. E puxando para esse lado. E... É triste. Triste ver que isso se encontra... Nessa situação. Estive passando aqui perto. O registro... Foi sim... Muito rápido. Só para mostrar para vocês mesmo. Depois de eu ter gravado aquela de buri lá. Muita gente não sabe como que... Que é o processo, né? Então se essa daqui... Que é recente. Já está nessa situação. Imagina quanto tempo demorou para aquela de buri ficar daquele jeito. Complicado. Aqui, ó. Os trilhos estão perdidos no meio do mato. E aqui... Olha realmente a diferença. Dessa bitola aqui. Desse trilho. Para a bitola desse aqui, ó. É menorzinho. E aqui... Deve ter muitos, muitos anos que não passa nada aqui. E... Pessoal. Olha só o que eu estou pegando aqui, ó. Olha o trem vindo ali. Vamos... Vamos correr para não ser atropelado. Vou pegar o trem passando na estação, gente. Olha que massa. Pior que do jeito que ele vem, ele vai passar bem perto do telhado da estação mesmo. Vamos lá! O... 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 Gente, o chão aqui está tremendo Está vedado ali É taco de pimenta Olha o barulho que faz o trilho, gente É, valeu pelo registro Espero que vocês tenham gostado Desculpa um pouco o barulho aí Fiz o que deu na edição para amenizar E deixe seu like Curta o vídeo Se for do seu interesse Compartilhe E nos vemos no próximo vídeo Até a próxima